Música 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 Mano, aquele policial eu pensei que ia prender a gente, cuzão Eu também achei, mano, mas se viesse pro meu lado eu já ia logo sacarle, filho Oxê, já sacava da péssima Tu tem lockpick aí? Tem não Acabou, né mano, senão a gente tinha roubado aquele carro, pô Eu acho que ali é bicicleta ali que tem, né não? Ah, nossa, pegou bike lá no norte, mano Ah não, foi com lockpick Nós roubou a bike, nós não pegou ela, lembra? Pegamos aí Masa, 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 masa 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 Perfeito Oh my gosh gosh Só guerreiro preparado pra batalha Você conseguiu comprar rádio aí? Olha, velho Conseguiu comprar rádio? Minha vida, eu tô tudo bem A gente só tentou dar uma fuga ali Que demorou um pouco, mas eu já tô tudo bem Eles que não tão tão bem, né? Só que ficou pra trás ali, foi uns 25 Mas o que é bufando pra você? Puta que história Tu não tá falando sério, né? Tu tá sacanagem com a minha cara, né, Conor? Eu tô falando sério Não, áudio bufando é tipo assim Vamos supor Ah, Conor, tô indo fazer sei lá o que Manda um buff aí Eu já falo tipo assim Vai minha vida, vai Quebra tudo, caralho Que isso, opa, que isso? Tá ligado? Tipo assim, uma parada mais tipo assim Você é foda Uma parada mais, sabe? Irmão Tava conversando com a gata aqui Fala aí, tô duro Irmão, agora vem mandar o buff agora Ô, Malan, tá por aí? Alô, tô por aí, tô por aí Pô, nós ficou uma hora fora, mano Diga que você está duro Eu tenho 3 milhões na conta Cada um com seus problemas, viu? Pô, poderia jogar esse dinheiro na minha conta aí, véi Tô quebrado Eu também Tomei golpe de estado O cara ficou com o dinheiro todo, você acredita? Eu também tô precisando aí, meu chave Vou falar com ele pra se pinar em mim E eu pingo no C Pode confiar Caraca, aí gostei, hein? Bora Agora, meu irmão Cadê o carro? Cadê o que pique? Em vez da gente ir pro foguete Então nós vamos ficar uma hora arrumando confusão Só de bike Só que você tem que tomar cuidado Que às vezes Que às vezes os caras reagem Você já tem que sair com a arma na mão Fodeu, fomos sequestrados Não vamos ser sequestrados, não Se quiser, dá uma Não, não, a gente tá de boa Não quero ser sequestrado Ah, meu bem Mas você sabe que você é foda Você é tão foda Que você conseguiu dar fogo Independente da situação, entendeu? Se demorou Se não demorou Você conseguiu dar fogo, entendeu? Onde você tá? Eu preciso te mostrar uma coisa Você tem como tirar pelo menos dois minutos pra mim? Por favor, por favor Claro, claro Onde você tá? Tô em crise no relacionamento Tô duro Acho que Tá acabado Irmão, o que que tá acontecendo? Primeiramente, boa noite Aqui é o assistente do senhor Galeguinha INS Aqui já desce Aqui já desce os dois Já foi Ai, polícia Como foi? Calma, calma, Tzuqui Calma Sou eu, sou eu Oi, Tzuqui Calma Oi, Conor Tá bem, tá bem? Tá bem, você? Tô bem, se sumiu Parou de... Ah! Tente, você vai ver uma coisa Eita Eita, amor O que que é isso? Ai, caralho Chegou meu momento Você me escapa na mão, mano Ficou no Ficou forte agora, hein? O que que é? Seus olhos Eita, fechei Eita, vira pra cá Vira pra trás aqui Bora, Henrique Não é possível Bora, Henrique Deus não fizer isso, não, mano O que é isso? Filas da... Eu vou matar vocês Que timing da miséria, meu amigo Ei, meu amigo Como é que você faz uma situação dessa pro pessoal aí, véi? Caralho Isso aí foi muito fio Caralho, o mundo deu volta muito rápido, mano É o karma, né? Caralho, jogou muito alto, véi Tá tudo bem Caralho, o karma foi muito rápido agora Caralho, mano Não, você precisa gerar aqui Fiquei até... É isso, então, valeu, valeu Tamo junto, hein, véi Valeu Ainda bem que o gato cai em pé, né? Você é louco Nossa, maluco É mais faciço, mano Que isso? Hã? Como assim devolver isso aqui? Pai, peraí Como é que ele te devolveu? Onde que vocês estavam fazendo pra ele tá... Se eu chamar ele? Calma aí, senhor Que momento foi que eu te entreguei um desse aqui? Ah... É isso aí, ó Olha Perfeito Obrigado, viu? Um casal bonitinho Você acha que vai dar isso, Tudor? Acho que vai dar uma hora, hein? Maria, Rose e Violeta Chamam a boca ou são boca de sacola? Aí, ó Chamam vocês de boca de sacola Ela tava gadando um tal de anão bombado do hospital agora a pouco Eu tô me sendo gadada É o contrário Bom te ver, viu? Some não Opa, pode deixar O que você achou, Tudor? Meu irmão, você tá namorando Você devia tomar postura Não, mas ali eu só fui educado, pô Ah, é? Ai, então desculpa aí Perdão, viu? Me aprecipitei Não, acontece Olha aí, olha aí, ó a miséria Ó a miséria Ó a miséria É agora Volta pra fuder Vamos botar as crianças Esqueira, velho Que? E é pro pneu? Não é amiqués, velho Ah, não Meu amigo, você tá pensando que é bagunça, meu jovem Pra poder ficar... Você conhece esses daí? Pra arrumar um motivo Aí é os caras Trabalha com você, Tudor? Não, não vai trabalhar pra mim não Não vai trabalhar pra você? Não, vamos quebrar esses caras então, mano Então vamos quebrar agora No soco, no soco, no soco, no soco No soco Encontro, encontro Iremos Vamos organizar no soco então direitinho, vai Não, no soquinho eu vou, no soco eu vou No soco eu vou, no soco Mas vai É o seguinte, quem descer primeiro e quebrar o outro tá valendo Então vai, conta T3 Mas tá valendo mesmo Não, então vai então Então vai então Tá valendo mesmo? Tá valendo mesmo ou não tá? Não, ué Não sou como não Pera aí, pera aí Tu tá municiado de que jeito? É, do que tu tá municiado? Do que? Tá falando do negócio aqui Tá, 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 tá Oi minha vida, oi minha vida Não Consegue fazer um favor pra mim? Consegue pegar o que? Consegue fazer um favor pra mim? Faço Você tem lockpick? Não Arruma Eu posso tentar E... E pega minha moto na praça Por que onde você tá? Porque as crianças estão me levando pro norte e minha moto fica na praça Tá, fechou Qual que é a sua moto? É a CB500 Ela é prateada, ela tá lá parada na praça Tá, perfil É a única que tá lá Tá Tá? Tá Já te mando lock Fechou Eu tô de pistola, vocês estão de pistola? Eu tô de pistola Desceu, quebrou, desceu, quebrou Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Vamos dar exemplo, pessoal Exemplo, exemplo, exemplo Pô, desculpa Vocês estão conversando de negócio de bicicleta ou eu tô doigo? Poxa, a situação tá prepara pra todo mundo, meu amigo Nossa, faltou dinheiro da gasolina, né, viado? Tá fácil pra ninguém, tá todo mundo falido, meu amigo Quem tá motorizado ainda tá gastando com gasosa Nem gasosa a gente tem Como é, amigo? Tá precisando de pistola, meu amigo Eu roubo o carro É, calmo Tá, bora, vamos numa confusão com esses caras que não se fez amizade Vai, vai, vai Parece que tá com uma confusão de baixo Não, e se liga, como é que é a confusão aqui, ó Arrumou treta, conseguiu Olha lá, isso que era pistola Eu tô todo mentiroso, meu amigo Isso que era HK, né Faz nessa pistola Só pelos acertos Aí, vai, vai Tá pensando que nós tá de pistola, ó lá Aqui nós passa xingando Não pede desculpa Chama de corno Olha o caudão da prefeitura Ô prefeito, seu safado Fala aí, minha jovem Fala aí, minha jovem Que isso? É um assalto? Ah, não, de bicicleta não É da prefeitura, meu amor A parada é o seguinte, ó Isso, o prehacho não é meu prefeito não, tá louco? Qual que foi? Esse carro aí é roubado? Fala a verdade Não, não, é minha Eu trabalho na prefeitura, meu amor Então tranca ele aí, deixa eu ver Mas não é meu, mas eu trabalho lá Moça, moça, entra ali Entra ali, entra ali Aqui, ó Aqui, ó Entra ali Entra ali, vai, 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 vai Vai, não rápido, não rápido Não me mata não, não me mata não Não, não, relax Eu tenho uma boa vida, tá? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Eu tenho uma boa vida Você tem o que aí pra nós? Ei, 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 paga, 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 paga O que você tem pra nós? O que é isso? Tem o nada A câmera tampou tudo Dinheiro, dinheiro, o covo, o energético, vai, vai, vai Você tá passando necessidade, amigo? Toma aqui Que? Qual o teu piercing? Tá falando sério, mentira Sério? Para, mãe Jura? Juro Para, mãe Todo Nada Galera, esgotou os moletons, galera Mentira, mãe Tem certeza? Mas foi só desculpa, eu pus o celular Todos Vendeu tudo Galera, vendeu tudo Esgotamos de novo Ai, meu Deus do céu Não é possível, não, pô Viu aí, né, passeio? Como é que se faz? Que isso, meu amigo Tá rio correndo na hora Você é pica, toduro Tá maluco? Para, mano Cadê? Pera aí Que isso? Que que é isso, meu amigo? Esgotou mesmo Ai, caralho Esgotou o mimo Fala do homem Vem no QR Code Vou colocar a música Já vai descer tomando Fala, quanto você quer? Eita, porra Caralho, olha a dragona Ela falou que quer guerra Caralho, o que é essa? Caralho, o que é essa? Oi, moça O que é isso aqui, caralho? O que é isso? Que patricinha, essa roupa aí é de onde? Caralho, é o cabelo dela Comprei lá na... Ô moça, o que que é isso? Ô da rica, hein? Tem um dinheirinho pra nós aí, não? Ô, ô, Draga O do boneco, eu tenho um... Dinheiro, menino Nossa, mó toca Eu acabei de deitar lá no jogo Só pra você não achar que o seu tio tá liso, entendeu? Ah, me dá aí Cadê o samurai? Ô, deixa eu te avisar aqui O samurai vai agonhar O samurai também tá bem, muito de graça Já vou pegar Neta, a gente vai ter que bater no samurai Não, vem cá Ele tá dormindo, ele deve que eu vou A gente vai ter que bater no samurai Você montou com a bike na rua Ô corno, fala aí comigo Você tá sabendo que o samurai tá forjando a minha filha Pra acabar com o relacionamento dela Ele dá em cima dela Como é, amigo Não fala assim do meu irmão Ah, você tá namorando Mas já falando do samurai Ele tenta te forjar também, viu, chefe? O conor, ele é o que mais me forja pra mim O samurai tá acabando passando E acabando com relacionamentos, então Eu parei de forjar, você já tem tempo Na brilhante, mas que eu te forjei Tem umas duas horas já Ele já tá sabendo do pedido, minha filhada? Ele tá sabendo do pedido? Que pedido, que pedido? Tá namorando Ela pediu a pimenta em namoro, sabia não? Entendi, entendi E os samurai já tá com o marmão Pra acabar com o relacionamento delas Mas tipo assim, parando pra pensar Pode ser que não seja o samurai nem a Thaï Pode ser que seja ele, né? O conor Como assim? O que aquilo tem a ver? Bombeiro? Ali virou vácuo Ai, de novo, gente A gente vai tomar uma espada d'água A gente vai tomar, pode saber Caralho, tá vaziando, tá vaziando Nossa, tá atropelando todo mundo Caralho Olha a Neta A Neta é um demônio, né? Ela já vai furar o pneu Neta! 100 mil pra você furar os pneus daquele negócio 100 mil não, você me dá um carro Se eu furar Cidade é, eu tenho bagunça agora Vem pelo visto O que é isso, Neta? 2 milhões e meio, você é rica Meu Deus, eu sou teu patrão É, mas que é o Taifara Não vou furar, não vou gastar Eu já nem tenho É, eu trouxe uma furada De pneu só pra prejudicar Entendeu? Vamos só furar o pneu e prejudicar Mentira! Vamos ficar aqui em cima que chega aí Que porra é essa, mano? Nossa, mano, então peraí Vamos ali comprar um paraquedas primeiro O que você acha? É, melhor, vou lá, vou lá E as bikes, deixa as bikes lá Mano, caralho Tive a ideia do ano Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos subir em cima daquele prédio ali Ficar roubando Ficar furando pneu de carro Mano, se ele ia roubar um anestesia Esse cara não vai saber que nós nunca Esse cara não habitava, pai É, isso que é foda, mano Tá entendendo a parada? É por isso que nós estamos liso, né? Você não tem dois silenciadores lá sobrando, não? Vou ver se eu tenho aqui Vou dar uma chamadinha no bagulho, entendeu? Chama aí Vê pra mim, vê pra mim Oxi Salve pra vocês aí Que vocês estão precisando aí Opa, me vê cinco paraquedas aí fazendo favor, velho? Mano, tá Não sei nem se tem no estoque, velho Mas se tiver, pode pegar aí, pai Pode fazer a ordem aí Não sei nem onde que compra aqui nesse lugar, mano Ô Quer fazer com a dessa aqui? Quer fazer com a dessa aqui? Ai, caralho Tá maruco Ah, aqui achei, pô Caralho, tem que ter dinheiro na mão aí, é duro Caralho, tem que ter dinheiro na mão aí, é duro É, vê lá, Henrique Vê aí, vê aí se arruma dois G3 pra nós Qualquer coisa vai ter que ser na raça, né? E tem dinheiro na mão aí, Henrique? Você que é o homem do dinheiro? Na mão não Não, só Saca lá, saca lá, saca lá, saca lá, saca lá, saca lá, saca lá de moto Cê tá de moto? Não, saca lá, saca lá de moto Opa, tudo bem? Saca vinte mil, trinta mil, é? Quanto que é o paraquedas? Ah, fechou então, depois te liga então Fechou Dinheiro que é o paraquedas? Ele tá no banco, não tem como O autodoro Caralho, você tá liso também, né? Tá, tranquilo, mas saca de dinheiro É porque o paraquedas é dois mil, a gente quer uns três pra cada Peraí, deixa eu pegar lá A gente vai pegar Tá de moto, nós voltamos lá de pé e voltamos aqui, meu irmão, já foi meia hora E aí, Tsuki? Vocês estão aprontando, né? A gente só apronta, Tsuki, já te chamei pra aprontar com nós e não vem? Mentira, você nunca me chamou E até hoje você tá pra me contar a história que você nunca mais contou e sumiu e é isso É que você fica conversando comigo por carta também? Você que fica, né, Conor? É que eu fico jogando verde até colher maduro, só que até agora nada Ai Ai, tu fica jogando verde porque não vai direto, então Ai Sei lá, né? Você é toda bandirinha O pé de alge lá, Tsuki, lá o quê? É, faz Duas algas e dois trençadores Caralho, ele me deu 50 mil Tua mulher tava na praça, Tsuki Qual delas? Qual delas? Tchau, aí, Jão Volta aí Mete o pé Pega lá, pega lá Por aqui Ah, rapaziada, melhor comprar aí Que a loja vai fechar já já, fechou? Ah, peguei, falei Vocês conseguiram roubar aí já, véi? Não, mano Então peraí que eu vou colocar mais um dinheirinho no caixa pra poder agregar pra vocês aí, tá ligado? Humilde, humilde pra caralho Humilde pra caralho Pra não falar que não tem, que tá vazio aí o caixa Porra, caralho Pesa boa Oxi Tem que deixar essas paradas aqui, mano Não tem dinheiro nem pra, não tem espaço nem pra colocar o paraquedas no negócio Ah, não, você tá de brincadeira, meu amigo Tô falando Não tem peso na mochila, é mole, mano Caralho, faz muito, véi Me dá aí, me dá aí pra eu comprar Toma aí Me dá aí pra eu comprar Eu acho que eu consigo comprar bastante Manda o dinheiro Manda a grana pro seu pai aqui, meu filho Ah, não Peguei essa calça vela Aí, rapaziada Enchei mais esse caixa aí na hora que você for roubar aí, viu? Caralho, fez a boa Comprei três Tá difícil Toda vez que fala que tá vazio essa porra É nóis Quer que eu compre mais quanto? 15 mil no peito dele aí Compra três aí, mano Caralho, deixa o portão Bora, mano, cheio de ser pão duro, mano Copa logo aí o bagulho Pra fim de dinheiro pra nós aqui Na humilda Aí, ó Fala boa Já compreendo, já Já foi? Valeu, galera Tamo junto Bom assalto aí Valeu, velho Valeu, velho Valeu, velho Vamos roubar esse carro deles Achei que 15 mil é de graça, meu amigo É, meu irmão Pra dar tem que sorrir, mano Quer dizer, pra sorrir tem que Vai ganhar na jovem Tamo junto Ele ficou, né? Eu tô olhando Só que eu acho que ele nem desconfiou, mano É o seguinte, mano Nós vamos subir no prédio mais alto E nós vamos cair nesse da direita aqui Passou o carro Nós só dá um Mas vai cair em qual prédio aqui? Só pra ter noção da parada Mano, eu não lembro onde que sobe Será que é aqui? É aqui Vai cair na praça? É Não, no prédio da direita da praça Ué, aqui nem tem escada, pô É aqui, ó Eu acho que não é aqui não, meu amigo Meu amigo, pra nós acertar essa porra desse prédio nós tá agascado Não, não Você já pulou aqui, né? Antes Não é possível Não, não Nunca pulei, não Você tem corda aí? Já pede os dois pra ficar de olho aqui perto então Que tem chance de descer um cadáver Aqui é a única morte que se você cair não tem nem volta, meu amigo Eu tô indo Ô vida, eu vou te falar, viu? Não consegui matar o da lockpick Tamo tendo que pular do alto do prédio aqui pra poder fazer um corre aqui Deu tudo errado Deu tudo errado Mas sua moto continuou lá Mas tem muita gente lá Aqui já começa o vento mais forte Já começa o vento mais forte Me trajei Obrigado Ó Vamos lá. Tô duro, tá aí embaixo aqui, cara. Cadê o Tô Duro, mano? Tá lá embaixo, tá lá embaixo, que ele tá subindo ainda. Tá lá embaixo. A praça é pra que lado? A praça é pro lado de cá, né? A praça é ali. Nossa, tem que cair ali, velho. Cadê o Tô Duro, mano? Não vai cair aqui em prédio mesmo? Mano, ó, se liga. Ah, calma aí, agora fodeu. Será que eu tô equipado ou tô desequipado? E aí, como é que eu abro o paraquedas? Aqui, ó, você tem que equipar ele, tirar a arma da mão e equipa ele. Aí, aqui na frente, aqui, ó, na direita, você tá vendo que tá a praça aqui, ó? Deixa eu ver. Tô vendo a praça, tô vendo a praça. Nós vamos cair nesse prédio em frente aqui, ó, bem aqui embaixo. Que dele depois nós conseguimos pular. Aqui embaixo aqui, ó.